Embora meu amor não vá morrer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei, que passou quem já amou Prefiro te perder que perdoar Talvez seja da raça que eu nasci Talvez seja da terra que eu vivi Só sei é que eu não posso e eu não quero superar Os tolos preconceitos que eu herdei América Latina, Latino-Americano América Latina, Latina América Latina, Latino-Americano América Latina, Latina Embora meu amor não vá morrer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei e que passou quem já amou Prefiro te perder que perdoar Os sambas e os boleros que eu ouvi Retratam toda a angústia de quem veio Perdeço um grande amor por não saber olhar além São coisas dessa raça de onde eu vim América Latina